Bom dia! Esse aqui é pro meu pai. Ô, meu amor, obrigado. Mas esse tablet é meu. Pra você continuar me ajudando na escola. Papai te ama. Você tá me dando seu livro? Pra gente não parar de ler junto. É o meu celular. Pra gente gravar mais daqueles vídeos legais. Vem! Esse é especial pra você. Vovó, esse é pra você fazer hoje mais do que você sempre faz pra gente. Esse ano despertou em cada um de nós a certeza do que é mais importante em nossas vidas. E isso fará desse Natal o Mais Natal de todos. E aí